Uma vítima, quatro suspeitos. Um deles ainda acumula uma outra acusação, a de falsidade ideológica. Joaquim dos Santos, o padrasto da vítima e companheiro de Laudenice, se apresentava como Daniel. Além do casal, também foram presos, acusados de participação no crime, Denivaldo Santos da Silva, conhecido como Paulistinha, e Wellington Soares, o Etinho. Na entrevista com Laudenice, eu perguntei por todos eles. Ela evita demonstrar proximidade com os envolvidos. Sendo assim, eu começo pelo ex-companheiro dela. Como é que você conheceu o seu ex-marido? Partiu de um barco. É, mas não tem hoje. Se eu tivesse morado, eu ia sentar na cadeira.